Então, eu acho que é um equilíbrio entre você ser resiliente, mas não ser cabeça dura. Porque quando você é cabeça dura, você fica cego. Que é exatamente o que a gente fala. E quando você tá cego, você não sabe a hora de largar e ir pra um próximo. Ou você não sabe nem enxergar o que você tá fazendo de errado. Você acha que não, não, não. É porque é difícil mesmo, é difícil mesmo. Não, você tem que falar, é difícil, mas será que eu tenho como facilitar? O que será que eu tô fazendo de errado que eu posso melhorar? Então, essa mentalidade eu acho que te salva de muita enrascada, né?